Tá, vamos começar. Dia de muitas revelações pra vocês. Dia de brincadeira eu nunca. Dia de vocês conhecerem a Pops. Vem pra cá, Pops! Mentira! Essa é a Pops, gente. Papo de menina. Inclusive, sugiro esse vídeo para meninos. Que é muito bom a gente conhecer um pouquinho do outro universo. Não é mesmo, Pops? É verdade. Vamos começar de verdade agora. Brincadeira de eu já, eu nunca. Brincadeira que todo mundo já conhece. Classicona. Fala uma frase, a gente tem que dizer se já fez aquilo. Ou se nunca fez aquilo. Pops já vai brincar comigo. Bora, Pops? Brincar não, eu vou ser exposta nesse canal, né? Sim! Todos querem saber sobre a Pops. Tá, vamos começar. Já roubou meu bordão. Vai! Eu nunca esqueci um OB dentro de mim. Já começou bem. Já. Ah, gente, acontece. Acontece? OB. OB pra quem não sabe. Tem alguém que não sabe o que é OB? Ah, talvez. Talvez, né? Meninos talvez não saibam. É absorvente interno. Aquele tubinho lá que a gente coloca lá dentro quando a gente tá menstruada. E aí ele fica lá, cara. Eu já esqueci. Eu também. É perigoso isso, viu, gente? Pode dar problema. No meu caso, não deu. Tá tudo certo. No seu caso, deu problema? Não, não deu. Não deu. Próxima. Eu nunca saí sem calcinha. Que isso? Não! Eu coloquei errado! Eu nunca. Você nunca saiu sem calcinha. Quais eram suas intenções, Pops? Já tiveram duas situações diferentes. Uma foi proposital. E a outra porque eu dormi na casa de alguém. E aí, pra não reutilizar, eu tomei banho e saí sem. Tá certo. Eu acho que eu ia virar a calcinha do avesso, pra não sair sem calcinha. Ah, que delícia. É? É uma delícia. Mas você tava de saia? Eu nunca saí sem calcinha. Sem calcinha, não. Sem sutiã, várias vezes. Mas sem calcinha, não. Eu nunca fiz xixi na piscina. Cara, o meu vai dar jóia em tudo. Claro. Várias vezes. Mas hoje em dia, eu não faço mais isso. Você não faz? Hoje em dia, a Mirella está meio grande pra isso, né? Próxima. Eu não vou mais à piscina com você. Mentira! Eu nunca usei o mesmo sutiã por mais de três dias. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. Consecutivos? Mas por quê? Às vezes você coloca pra lavar e você tira? Não, porque cada blusa exige uma cor de sutiã. Consecutivo, eu acho que não. Ah, é verdade. Mas três dias sem lavar... É, já também. Três dias sem lavar, sim. Aqui no Rio de Janeiro, quando tá calor, quando tá verão, não dá pra fazer isso. Mas assim, né? Lá fora e... Nossa, viagem, com certeza. Viagem, sim. E quando o clima tá frio também, super dá pra usar. É verdade. Eu nunca saí correndo atrás de uma bala house porque ia encontrar o crush. Quando a gente é adolescente, a gente faz isso, né? Você fica se perguntando se tá com bapho. Você faz assim... Vai pra baladinha, o crush vai tá lá. Claro. Claro. House de morango. House de morango. Uma vida baseada em house de morango. Eu nunca desisti de ir a um lugar porque não tinha roupa. Eu nunca. Eu nunca. Cara, o meu vai dar já em todos. Você já? Já. Eu já fui assim. Não, eu nunca. Hoje em dia não, gente. Eu nunca. Se eu achava que eu não tinha alguma roupa adequada, eu pedia emprestado, ia atrás. Ou ia com a roupa mesmo que eu achava que tinha que ir. Aqueles dias que você bota 50 roupas, nada fica bom, eu desisto e fico em casa. Ah, não. Eu não desisto, não. Eu nunca fui embora de uma festa porque tinha uma outra garota com a mesma roupa que eu. Nunca. Nunca também. Mas eu tenho um caos. Conta. Cheguei numa festa de Réveillon e estava eu e uma menina com a mesma roupa que, óbvio, estava numa vitrine de uma loja. E era, tipo assim, bem característico. E a gente, toda vez que se cruzava na festa, a gente ria, mas eu ia embora. Claro que não. Aproveita a festa, dá risada da situação. Nunca me senti... Nunca passei por isso, mas acho que também não me sentiria ofendida por isso. Posso dar uma dica? Nunca, nunca compre roupas que estão na vitrine. Próxima. Eu nunca terminei a balada com salto na mão. Hoje em dia, inclusive, não vou para a balada de salto. Quer dizer, hoje em dia não vou para a balada. Mas quando eu tenho que ir para alguma festa, para alguma coisa que eu sei que eu quero curtir, aproveitar e dançar, tênis ou sandália baixinha. Meu, ser feliz, conforto acima de tudo. Eu nunca deixei de ficar com uma pessoa porque uma amiga minha queria ficar com a mesma pessoa. Eu acho que eu nunca nem passei por isso, cara. Eu nunca deixei de ficar significa que você ficou com a pessoa. Não, você queria ficar com a pessoa, mas aí você descobriu que uma amiga sua também queria, tipo, numa faixinha. Eu nunca passei por essa situação. Eu sempre, as pessoas que eu escolhia... Sinal de que você gosta de gente estranha, tirando o Bruno, claro. Os meus gostos sempre foram muito diferentes das minhas amigas. Nunca passei por isso. Eu não sei como que eu ia agir. Se tivesse lá na balada ou na escola, enfim, e uma amiga minha dividisse isso comigo, eu tivesse muito afim da pessoa. Eu acho que ia conversar com a minha amiga. Entender o nível de sentimento que ela tem com aquela pessoa e tentar equilibrar com o meu, ver quem que está mais envolvida. Agora, já rolou. De você estar numa festa e uma amiga sua pedir pra você falar com carinha e quando você falar com carinha ele queria ficar com você e não com ela? Também não. Ai, Mirella, você não tem adolescência não, amor? Na ilha? Próxima. A última. Rufem os tambores. Eu nunca terminei a noite às 5 da manhã num posto de gasolina comendo salgado. Pobre está fazendo essa pergunta porque temos uma ótima história de posto onde começou... Caiu a placa. Onde começou uma verdadeira amizade minha com a Pops. Então sim, terminamos a noite, 5 horas da manhã, conversando por muito, muito, muito tempo num posto comendo salgado. Eu estava comendo lasanha. Se é pra se expor, a gente se expõe. Pops estava comendo lasanha. Lasanha congelada. Pops foi lá na geladeira da loja de conveniência, pegou uma lasanha e pediu pra esquentar a lasanha. Pronto, agora todo mundo já me conhece. Tem várias informações sobre mim. Gente, essa é a Pops. Da Oi, Pops. É isso. Vídeo muito divertido, gostoso e de fazer. Adoro essas brincadeiras. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e deixa o teu like. Tchau!